Hoje eu vou explicar pra vocês como que faz esse wrap integral caseiro, uma delícia e super fácil de fazer. Vocês vão medir uma xícara e meia de farinha de aveia, vão colocar numa vasilha, vão acrescentar meia xícara de água, uma colher de chá de sal, pra quem foi hipertenso, pode, se preferir não colocar, pode também não colocar, uma colher de chá de açafrão, uma colher de sopa de ervas, da sua escolha, escolhe várias ervas, quanto mais você colocar, mais nutritivo fica, e mistura tudo. Aí eu fui mexer com a colher só pra mostrar pra vocês, ó, como é que ficou a textura. E aí vocês vão polvilhar um pouquinho mais de farinha de aveia numa superfície lisa e vai jogar essa massinha que estava na vasilha, tá? Jogar ali e vai ficar mexendo, no caso vai ficar sovando ali por dois minutos. Vocês viram que ele agarrou um pouco, então eu precisei de colocar um pouquinho mais de farinha de aveia pra ele parar de agarrar, ó. E continuei sovando por dois minutos. Coloquei no saquinho plástico e levei à geladeira por dez minutos. Depois de dez minutos, tirei e enrolei pra poder ficar tipo um cilindro, ó, um tubo. E aí nós vamos cortar em partes iguais. Se você quiser pequenininho, corta menor. Se você quiser que fique maior o disco, você corta mais espaçados. E começa a abrir. Então você aperta com a mão e depois você vai com a ajuda de um rolo. Eu aqui na Orão tinha um rolo, fiz com o próprio pote, copo medidor, gente. É isso aí, tem que se virar com o que tem. Vocês vão abrir pra poder ficar mais fininho. E vão colocar numa frigideira que já vai estar aquecida. E vão deixar aí por trinta segundos de um lado. Ele vai soltar com facilidade. Você vai virar, vai colocar mais trinta segundinhos no outro lado. Importante não deixar muito duro, porque senão na hora de vocês rechearem e dobrarem, ele vai quebrar muito fácil. Tá? Então, ó lá, ó. Tem que ficar flexível, ó. Pra conseguir rechear. Eu coloquei meu ovinho com muitas ervas, que vocês já sabem. Coloquei uma saladinha e, ó, que coisa mais lindinha. Delícia, super saudável, maravilhoso como um lanche da tarde ou da manhã.